Vamos começar daqui, beleza? Peguei o braço dele, ó, eu vou abrir e vou descer. Eu não vou só abrir, tá bom? E não vou só descer, eu vou fazer dois minutos. Ó, e minha cabeça é sempre colada. Aqui, ó. Beleza? Sempre. A minha cabeça vai contornar aqui, ó, as costas dele. Que é o que vai fazer ele pro chão e a minha mão também, vai sair. Deixa eu ver. Beleza? A passada é a mesma que ele fez. Só que é mais curtinho. Ó. Ó, eu vou girar. Entendeu? Aqui, se eu conseguir pegar a perna dele, melhor. Tá bom? Mas se eu for pepilar, é baixinho. Beleza? Eu vou girar. Tá bom.